A cidade da Praia acolheu hoje o Fórum Jubilar dos Jovens Cabo-Verdianos 2024 sob o lema para o compromisso e o contributo jovem para com a nação cabo-verdiana. O chefe do governo participou na abertura e instou os jovens a terem respeito pelos valores, a serem atores da mudança e a não se colocarem na posição de vítima. Há alguns cliques antes do arranque do Fórum Jubilar dos Jovens Cabo-Verdianos 2024 para fazer jus ao lema do Dia Mundial da Juventude que se celebra hoje e que diz de cliques ao progresso, caminhos digitais da juventude para o desenvolvimento sustentável. Já o Fórum Jubilar dos Jovens Cabo-Verdianos põe a tónica no compromisso e no contributo dos jovens com a nação cabo-verdiana. O padre Iman, a qualidade de presidente da Comissão Executiva Nacional do Projeto de Celebração dos 500 anos da Diocese de Santiago de Cabo Verde, insta os jovens a retirarem ingredientes importantes dos temas abordados nos três painéis do Fórum. Temas relacionados com os princípios e valores cristãos na formação dos jovens, com os desafios dos jovens na era digital e com as responsabilidades futuras da geração dos 500 anos da criação da Diocese de Santiago. Os jovens vão ouvindo e vão eles mesmos tirar os ingredientes para cada um deles e depois para os seus grupos, seus movimentos, as suas ilhas. E este Fórum tem uma coisa interessante porque estão os jovens de todas as ilhas de Cabo Verde, também as câmaras municipais mandaram jovens e temos também jovens da nossa diáspora que somos e temos um grupo de jovens que veio de Senegal, porque a Diocese de Santiago ia, são as ilhas de Cabo Verde, mas sul de Senegal até Serra Lhô e Libéria. Esta grande parte também fazia parte de Cabo Verde e estão estes jovens também a vir visitar a Igreja Mãe, a Igreja de Origem, também lá nos seus lugares para dar um contributo. Exortam os jovens a serem gratos pelo percurso de Cabo Verde, pelas coisas boas e as coisas más e que aproveitem as oportunidades que se lhes apresentam agora, para que possam dar o seu contributo no mundo adulto. E o futuro começa hoje, não é depois da manhã que vão ser jovens. Vou dizer que a Nádia deixam de ser jovens, como não somos jovens demais. Então nós não vamos insistir na juventura e juventude em si, mas capacitar este período de vida com tudo o necessário e essencial para que possam colaborar da melhor maneira na construção. Mas não é amanhã que os jovens vão dar o contributo, já estão a dar neste momento. Ao discursar no evento, o Primeiro-Ministro exortou os jovens a terem respeito pelos valores, a serem atores da mudança, da transformação e a não se colocarem na posição de vítimas. Afirmou que Cabo Verde tem problemas sim, mas o percurso deste país deve ser motivo de confiança. Querem é emigrar atualmente, pensam que a imigração é alternativa, o que diz? Muitos querem, mas muitos mais querem ficar. Eu penso que nós estamos a viver num país de liberdade, a mobilidade é um facto, devemos criar cada vez mais condições para os jovens se sentirem felizes na sua terra, construirem a família, trabalharem e criarem valores positivos para os outros jovens. Aquilo que tem sido muito positivo é sentir hoje que os jovens estão a mudar de atitude, não ficar só à espera do Estado, do Governo, mas serem atores proativos, a procura de soluções, de oportunidades e aproveitar ao máximo as oportunidades insistentes. No seu discurso, a jovem Mayra Tavares instou as autoridades a darem oportunidades e meios aos jovens, porque assim Cabo Verde irá ganhar. O cardeal Dom Orlindo Furtado presidiu a abertura do evento. O cardeal Dom Orlindo Furtado presidiu a abertura do evento.